Sergipe do Forró Coração acelera Olha os nossos filhos Você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Sergipe do Forró Eu não aceito Que você me fez Você pensa que é fácil Dizer adeus e tchau Olho no olho O coração acelera Olha os nossos filhos Você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Opa é jipe do Forró Daqui a pouco tem mais Hoje é 15 minutinhos Se atingir 3 mil visualizações Ainda vamos para a carreta No outro canal Que eu vou deixar na descrição Desse busão O outro canal é Carlão Costa Só que não é bus top show Bus top show Só vai entrar bus agora Agora é canal Carlão Costa Carreta top show É isso ai Vou deixar na descrição Vai lá se inscreve E deixa tudo E todo dia 19 horas tem live Hein pessoal Todo dia As mesmas lives Só que tá em outro canal Probleminhas aí técnicos Impediu ai O nosso pessoal Do jipe do Forró Primeira vez aqui no canal Foi o pessoal do canal Divulga nós ai É Divulga nós ai O pessoal do canal Divulga nós ai Que pediu E tamo junto ai Um abraço ai também O canal Da Juan Ferreira Divulgações Canal Flávio Silva Divulgações Edson Pachão Sofia Bia Canal do Rony de Souza Canal do Do nostálgico Seu filho Luiz Cristóvão E toda essa turma bacana Que tá sempre na nossa live Com aquele chat love bacana O chat love Com a Maria Fátima Com a Joselita Com a Wanderleia Com a Maria Com mais As Gildas Os José Os João Os Antônio Todo mundo né É muita gente Não dá pra falar todos os nomes Todos vocês ai Muito obrigado ai Vem no nosso canal De carreta Que todo dia Dezenove horas Nós estamos lá hein No chat love A mesma coisa Aquele chat love Da hora hein Solta mais uma ai Que tá na agulha É muito bom Abraço para os meninos ai Que pediram ai Abraço para todo mundo Que está sempre indo Na nossa live Vamos lá levantar O outro canal pessoal Que é o canal das lives De carreta Beleza Vamos que vai É maravilhosa Tem corpo de violão Com seu jeito atraente Seduziu meu coração Ela é demais É sensual Ela é gostosa O mendigo paga pau Ela é demais É sensual Ela é gostosa O mendigo paga pau Ela tem uma voz doce E envolvente Uma pele macia e grande Ela tem uma voz doce E envolvente Uma pele macia e grande Ela tem tudo É maravilhosa Tem corpo de violão Com seu jeito atraente Seduziu meu coração Ela é demais É sensual Ela é gostosa O mendigo paga pau Ela é demais É sensual Ela é gostosa O mendigo paga pau Ela tem uma voz doce E envolvente Uma pele macia e quente Ela tem uma voz doce E envolvente Uma pele macia e grande Ela tem tudo É jipe do forró E o piseiro apaixonado Alô, Jaime Ramos Esta é sucesso É jipe do forró É bom de pegada Ela se envolveu Quer saber quem é ele Esse bruto sou eu Sou bruto e carinhoso Pronto para amar Eu sou a ferramenta De fazer mulher Ela pirou Ela pirou Ela pirou Ela pirou E me pirou Porque eu faço De um jeito bem gostosinho Ela pirou Pirou Ela pirou E me pirou Porque eu sou romântico E safadinho É jipe do forró É bom de pegada Ela se envolveu Ela se envolveu Quer saber quem é ele Esse bruto sou eu Sou bruto e carinhoso Pronto para amar Eu sou a ferramenta De fazer mulher pirar Ela pirou Pirou Ela pirou Em mim pirou Porque eu faço De um jeito bem gostosinho Ela pirou Ela pirou Ela pirou Ela pirou Em mim pirou Porque eu sou romântico E safadinho Ela pirou Pirou Ela pirou Em mim pirou Porque eu faço De um jeito bem gostosinho Ela pirou Pirou Ela pirou Em mim pirou Porque eu sou Romântico E safadinho Como em mim? Eu tenho um jeito bem gostoso Eu sou eu Amém Ela pirou Ou até aquele lugar Ou até aquele lugar Quixote Itália Sozinha um dia bonito, quando ela chegou Trazia no rosto as marcas, que o sol queimou Disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu planto, e disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me contou Seu passado de aventuras, onde ela passou E eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei Mas um dia sem motivos, ela me falou Vou embora dessa casa, e do teu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei Por teu pão e tua casa, foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela então sumiu Ela é como folha seca, que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Mais um dia sem motivos, ela me falou Vou embora dessa casa, e do teu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei Por teu pão e tua casa, foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela então sumiu Ela é como folha seca, que vai onde o vento quer Me enganei, me enganei quando dizia Tenho uma mulher Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu É show, é o Jeep do Forró 2022 aqui no canal Pedido aqui dos meninos aqui do canal Divulga nós aí, é isso daí, tamo junto Vamos aguardar, se der carreta Nós, 3 mil visualizações Carreta nós vamos lá pro outro canal, hein Eu vou deixar na descrição É, entra ali embaixo, mostrar mais aí No seu celular ali, tá ali do lado Você clica no primeiro que você vê aí É no YouTube, você vai cair direto no canal das carretas Beleza? Aí você se inscreve lá E deixa marcadinho no sininho pra você receber todas as postagens E também, salva aí pra você vir do busão aqui Continua aqui E a carreta, 19 horas, todo dia tem live lá Obrigado, tamo junto Tchau, tchau